não foi o que falou no quarto não tá rolando eu te amo e os meninos na piscina queria saber quem falou que primeiro e aqui falou que não falou nada de aliança ele o que você falou no meu ouvido você também ela ficou toda vergonha e que ela falou pra ele que eu te amo e ele também falou pra ela no dia que eles brigaram e os meninos começaram a zoar porque tem duas semanas praticamente de namoro mas eles estão vivendo com o casado então parece que ele já tinha muito mais tempo né parece que tá vendo assim parece que eles já veio formado casal lá de fora mas não só tem apenas duas semanas vai dar agora hoje deu hoje né no domingo duas semanas e o relacionamento dele deles é tão intenso que naquele dia na primeira briga que teve feia mesmo dos dois um virou pro outro e falou eu te amo e os meninos ficaram rindo porque tava muito cedo pra falar eu te amo